Ei pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo de volta no meu canal se você não me conhece. Eu sou a Missy, se você não me conhece é porque você não está inscrito aqui, então já clica aí e se inscreve. O vídeo de hoje é sobre a parede de quadros que vocês tanto me pediram no Instagram. Quem não me acompanha no Instagram, por isso que é importante você me acompanhar por lá, porque às vezes você sabe os primeiros vídeos que vai acontecer aqui, por lá, do que... vocês entenderam? Eu não entendi o que ele falou. Quando eu postei foto nessa parede, eu mostrei nos meus stories, vocês ficaram tipo Meu Deus, ensina a fazer! Tudo isso aqui é muito simples, aí eu pensei comigo. Será que vocês vão querer mesmo saber? Então eu fui fazendo meio que uma pesquisa de campo se eu ia subir esse vídeo ou não. E como vocês me pediram muito, então lá vai esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. É isso. Beijo. Não se esquece de dar like aí no vídeo. Vambora logo pro vídeo. Então vamos lá pro DIY mais fácil desse canal. Então a gente vai precisar de caixas, né? Folha, no caso aí é impressão que eu fiz, tá? E essa caixa é caixa de leite, gente. Super fácil, né? De você encontrar. Eu só abri a caixa de leite e depois colei essa impressão que eu fiz na minha impressora mesmo. Depois desce aqui no box de informação que eu vou deixar aqui o link do meu blog, que eu vou colocar lá várias dessas imagenzinhas que eu imprimi. Eu vou deixar no blog lá pra vocês fazerem um download também. Nessa parte, se você for criança e estiver me assistindo aí, peça ajuda de um adulto, porque nós vamos usar estilete, tá? Eu peguei uma caixa bem grande e fui colando todas as impressões nela. Importante você usar cola que não seja a base d'água, porque senão vai ficar todo enrugadinho, sabe? E não vai ficar legal. Então eu usei aí cola de isopor e catei, gente, muita caixa. Todas as caixas grossinhas e reforçadas que eu achava na rua eu catava mesmo. E fui colando várias dessas impressões e depois, gente, é só cortar. É muito simples. Depois de você colar todas, você só vem com a régua e o estilete fazendo todo o contorno das impressões e pronto. Eu me aventurei também em pegar imagens da internet e cortar bem nos contornos dela. Dá muito trabalho, gente, mas fica lindo. Fica parecendo aquelas plaquinhas caras, sabe? Que você compra por aí de 60 reais e eu não paguei nenhum real nisso. E o legal é que eu imaginei já milhões de coisas com isso. Aguardem! Depois de você terminar todos os seus quadrinhos, uma forma fácil assim que eu achei de posicionar esses quadros na parede, como eu ia posicionar vários, foi basicamente desenhar o que eu queria no chão, em frente à parede, né? Eu medi a parede e medi mais ou menos ali no chão qual o espaço que eu iria colocar e depois fui posicionando todos os quadros. Depois disso é só você ir tirando quadro por quadro, colocando a fita, né, 3M, que foi no caso que eu usei, e ir posicionando na parede. Eu acabei não filmando pra vocês, mas eu fiz a medida na parede e marquei, tá? Eu fiz com o lápis mesmo, depois eu fui lá e apaguei. Só pra eu saber aonde ia ficar todos os quadros pra não ficar perdido ali e nenhum sair fora do negócio ali que eu tinha desenhado no chão. Mas deu super certo, gente. É muito fácil colocar os quadros assim. E tem um detalhe também. Nos quadros que são mais detalhados, né, com cortes, igual o do unicórnio que tinha o chifre e tudo, eu coloquei pedacinho de fita 3M em cada parte que eu achei que poderia, com o passar do tempo, né, soltar e tudo mais. E assim ficou minha parede de quadros e eu espero ver. Se vocês fizerem a parede de quadros de vocês, me manda, tá? Me manda lá no Instagram, sei lá, me ache e me manda que eu quero muito ver. Música O que vocês acharam? Lá louca, né? Aparece aqui toda descapelada. Uh! Agora ficou pior ainda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sério, gente, é muito simples. É possível com coisas baratíssimas fazer uma parede bem bonitinha de decoração. Gente, nessa parede toda aqui eu não gastei nem 10 reais pra vocês terem noção. Então, tipo, não tem desculpa. É só catar um monte de caixa que você veio pela rua igual eu tinha. Tinha uma coleção de caixas que todo mundo brigava comigo. Mas, ó, as caixas feias, ó, se tornaram um cenário lindo. Tem quadros espalhados por tudo quanto é lado aqui nesse meu cantinho, inclusive lá na sala também. Se vocês quiserem um tour pelo meu cantinho, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar mostrar pra vocês o meu cantinho como ficou. Que eu ainda não mostrei aqui pra vocês, mas não sei. Se vocês têm essa curiosidade, deixa aí, tá bom? E é isso, então. Um big beijão e até o próximo vídeo. Tchau!